Senhoras e senhores, o Talento Supremo voltou, dessa vez muito saudável. Muito saudável. Saudável demais pro meu rosto. Não, a gente tá fitness, esse que é o nome, tá? Inclusive tô meio que dura aqui porque machuquei as costas de tão fitness que eu tô. Eu também, acho que eu ganho hernia de disco a mais. A nossa nutricionista passou pra gente um molho diferente em um dos nossos snacks. Exatamente. Maionese vegana. Veganize que chama o treco. É igual maionese, só que não tem ovo, não tem leite, não tem nada, tá? É ar, basicamente, é. E luz. Exato. O lance que eu procurei no supermercado pra comprar, não achei. Eu poderia entrar em apuros porque eu não achei o negócio, mas eu sou casada com o Talento Supremo. Talento Supremo. Então tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Leão falou, não, pode deixar que eu vou fazer esse negócio. Exato. Me passou confiança. Não, eu passo confiança pra todo mundo, Nilce. Eu sou passador de confiança. É o próprio passador de confiança. Tá. Então. Eu vou baixar aqui, você precisa de avental? Eu tenho que baixar, obrigada? Não, não precisa não, pode deixar. Obrigada, obrigada. Eu tô, é bom que eu faço propaganda da camisa do bolo de cenoura, que você pode encontrar no link que tá na descrição junto com outras camisas do Cadê a Chave do Coisa de Nerd. Beleza, então. A gente vai fazer uma maionese vegana conhecida como veganese. Ou veganese, do jeito que você quiser pronunciar. O que que você precisa? Primeiro, você precisa de um leite que não seja leite de vaca, que seja um leite vegetal. Você pode fazer com leite de soja. A gente vai usar o leite de a... A môndega, não. A gente vai usar o leite de amêndoa. Esse que é o nome. Fala, môndega. É, esse que é o nome. Você vai precisar de um óleo também. Você pode escolher entre azeite de oliva, você pode usar também óleo de girassol. Esses óleos de cozinha. Mas a gente vai usar um óleo chamado MCT, que é um óleo de coco enriquecido. É o que o pessoal fitness usa. É mega saudável, dizem. Então é esse que a gente vai colocar. Não só isso, você vai precisar de sal pra poder salgar o treco, né? Porque... A não ser que você seja hipertenso, você pode pular essa parte. Ah, é importante. O leite, que não é de vaca, que é vegetal, não pode ter nada doce nele. Não pode ter sabor. Ah, a gente tem também esse vinagre cítrico aqui. Esse daqui é orgânico, tá? Porque a gente tá fresco agora. Eu já te disse isso agora, eu sou fitness, desculpa, tá? Você tem que colocar duas colheres dele. O leite já tá separado, tá? A gente tinha separado pra não mostrar a marca, mas já mostramos. É, eu não botei na medida que é certa não. Tá, isso aí é pro Talento Supremo descobrir. Não, Nilce, Nilce, precisa de meio copo, eu tenho um medidor de meio copo. Achou que eu não tinha separado um? Achou errado, minha linda. E você precisa também de uma coisa pra dar gostinho, tá? No caso, eu vou usar alho em pó. Tem umas receitas na internet que recomendam também mostarda seca. Só que a gente tinha alho em pó, então vai ser o alho em pó. Gabiarra a gente aceita. Gabiarra, não, não, você pode escolher, tá? E até tem gente que gosta mais do gosto de alho do que gosta de mostarda, né? Nilce, comece assim. Você vai pegar o seu elevador, não, nem ventilador. O seu liquidificador, é esse o nome, tá? Tem as medidas aqui também. Você tem que setar o seu liquidificador pra low, tá? Tá no low, baixo. Aí você vai colocar o seu meio copo de leite. Vamos colocar aqui. Opa, meio copo, morreu. Mas agora você vai ligar o liquidificador. Porque tem... Não, tem um jeito certo de colocar o óleo. Com o liquidificador ligado no baixo, você vai colocando o óleo lentamente. Deixa eu achar aqui a medida de um... Cadê a medida de um copo? Medida de um copo, cadê você? Tá aqui. Então a gente vem aqui no low e eu vou clicar em liquidify. Beleza. Tem que abrir isso daqui, tá? Você vai colocar o óleo. Ah, Nilce, foi o que deu. E agora tem mais meio copo. Unha, já tá ficando? Não, já tá, Nilce. Caramba! Eu sei que não tá dando pra ouvir nada do que eu tô falando. Rapidinho. Quanto mais você bater, melhor a consistência vai ficar. Vamos, vamos misturar que a parte de cima não está baixando. Mas foi muito rápido. Pra fazer maionese normal demora um século. Demora um século, é, exatamente. Vamos lá, Nilce. Eu nunca fiz o solto... Aliás, claro que eu já fiz, sou o Talento Supremo. É... Tem que usar maionese, não. Eu inventei... Exatamente. Sabe por que eu nunca fiz maionese? Porque um escritor não leu um livro que ele mesmo escreveu. Eu inventei a maionese. Vamos lá. Você já teve salmonela aí, desculpa, tá? Então, terminou isso daqui. Agora a gente tem que pegar o conteúdo desse liquidificador, colocar numa travessa e misturar os outros ingredientes. Vamos lá, então. Talento Supremo, talentando... Tem que colocar aqui. O problema é que não... Nossa, olha que consistente. Foi, foi, foi. Bonito, parece mesmo. Parece o quê? Maionese. Tudo bem. É... Era essa a reação que eu queria. Tem que pegar esse treco aqui, todo mundo conhece, né? Ah, a ferramenta correta. Não, Nilce. A ferramenta correta é que eu pego. Você não está entendendo. O que define se uma ferramenta é correta ou não é o fato de eu pegá-la para executar algo, tá? Você abre a gaveta, a ferramenta correta já pula para o lugar dela. Exatamente, o Talento Supremo aqui, ó. Com tudo aqui, dona Nilce. Agora a gente vai para o próximo passo, que é o seguinte. Nós temos que colocar os temperos. Primeiro, a gente vai pegar aqui o sal. Vai pegar a medida de uma colher. Não usa aquela colher de sopa da sua mãe, por favor, tá? Respeito. Isso daqui é uma colher? Uma colher de sal? Uma colher de sal. É muito sal, não é? Não, tem nada de muito aqui. Nossa, eu acho que vai ficar salgadaço. Colocar menos um pouquinho, tá? Nossa, foi menos. Ai, meu Deus. Você vai ficar salgada, esse treco. Nilce, é para ficar salgado. Agora, a gente tem que colocar duas uvas vinagre de maçã. Deixa a uva em paz. Um, dois. Vai estragar a textura, gente. Calma, Nilce. E agora, a gente tem que colocar meio de alho. Isso aqui é para dar gostinho. Opa. Temos tudo que a gente precisa aqui. E agora você mistura, Nilce. Tem que mexer. Você acertou o tempero? O sal está em ordem? Acertou? Claro que o sal está em ordem, Nilce. Está um pouquinho salgado. Está muito salgado? Talvez, Nilce. Está muito salgado. Eu vou fazer mais, então. Eu adiciono aqui. Eu vou salvar isso aqui, Nilce. Calma. A gente vem aqui. A gente faz o dobro, tá bom? Está salgado. Então, eu vou salvar agora. O talento supremo não erra. Ele toma desvios. Está tudo sob controle. Não tem nada errado aqui. Não tem nada para olhar. Não tem nada para ver. Vai ser muita maionese vegana na sua casa. Isso é bom, Nilce. É feliz, ó. Você botou errado o óleo. Não, está tudo bem. Agora já foi. Agora já foi. Não, eu vou colocar só isso. Eu vou colocar só isso daqui. Acho que já está bom. Perdeu o rumo. Não, Nilce. Está tudo sob controle. Não era não bom? Não está engrossando. Engrossou? O jeito de fazer importa. Faça direito. Aparentemente, faz coisa diferente. Calma, eu não desisto. Você vai estragar tudo. Não, eu vou estragar tudo, Nilce. Eu vou salvar esse prata aqui. Eu inventei uma nova fórmula, Nilce. E você está me diminuindo. Tudo sob controle aqui. Talento supremo, acerta. Tá bom? Calma. A gente faz assim agora e bate. Está funcionando? Sempre funciona. É. É. Está dando. Está dando. Calma. Não, acabei. Está bem líquida, né? Está muito salgada ainda. O que nós aprendemos no vídeo de hoje? A veganise se faz com colher de chá. Com colher de... Eu mei que estava muito talentoso. Esse óleo aqui que são muito caros. Eu vou fazer de oliva da próxima vez. Gente, não vai ter próxima vez. Porque isso aí vai ter que levar uns seis meses. A gente vai consumir. Não, vou ter que jogar fora. Não está consumível. Horário do óbito. A gente fez tudo que a gente podia para poder salvar isso aqui. Mas eu acabei de... Esse óleo aqui custou 30 dólares aqui no Canadá. Gastou muito tempo. Eu gastei uns 10 dólares aí agora. Eu segui o talento supremo e não erra, tá? Isso aqui não foi errado. Foi para você aprender uma lição. Eu sei que tem muita gente que erra essa coisa de colher de chá. E colher de... Como é que chama a outra? Colher de mesa. Sopa. Colher de sopa. Não confundam mais. Eu preciso dizer para vocês que essa foi uma lição nisso. Da próxima vez que eu fizer isso com óleo mais barato. Eu vou pegar óleo de girassol. É... Da próxima vez. Quando vocês fizerem também, vocês não vão errar. Tá bom? É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Deixa eu provar. Não está comestível. Não, na hora que eu puser na... Vou pegar. Não dá não. Vamos tentar. Eu tentei. Eu tentei, tá bom? Essas coisas de hipster aí... Essas coisas de hipster, tá? Pessoal fitness, eu não estou acostumado dessas coisas, tá bom? Acho que o vinagre também era menos. Está ácido também, mas caramba. Talvez eu tenha trocado todas as colheres. Mas assim, até que ficou bom. Se não tiver sal nenhum na comida, nenhum, no dia inteiro... Se a gente não for comer mais sal no ano... No ano, eu acho que dá para a gente usar na salada, de um dia, assim. Eu acho que dá. Não, é porque essas coisas fitness, pessoal, hipster. O que tem de errado com a maionese normal, tacar ovo nesse treco, caramba? Ó, mas assim, eu acho que eu vou usar isso aqui ainda. Dá para usar assim. Dá para usar uma salada de folha, você bota só um pouquinho, mistura, mistura, mistura. É. Bota um monte de salada de folha. Dá para os seus inimigos, né? Vai ser útil. Se você gostou desse vídeo, tá? Deixe aí o seu joinha. Pelo esforço aqui de fazer o treco. Pelos 10 dólares que eu devo ter que gastar de óleo aqui, ou mais. Ou mais. Se inscreva no canal, mas não deixe avaliar. Eu espero que você continue curtindo e acompanhando o Talento Supremo. Eu vejo você na próxima. Tchau. Já aconteceu de tudo aqui. Já queimando o furo aqui, né? A gente já fez outras casas. É, eu vou, eu vou, é... Não é... Nilce, essa coisa do pessoal fitness querendo me derrubar, Nilce. Tá? Agora está tudo cheio de óleo aqui. Minha camisa tem óleo, minha mão tem óleo. Tá tudo. Ainda bem que você tem mau gosto, Nilce. Por isso que eu sou casal. Ela é reativa, cara. Ela me odeia.